Olá amigos, tudo bem com vocês? A equipe Antunascar Channel espera que sim. Pois é amigos estamos aqui eu e Carol, para trazer para vocês a família de aparelhos de streaming da Nokia. Sendo uma marca mundialmente conhecida, a Nokia nos apresentou alguns aparelhos de streaming, como o Nokia Media Streamer, o Streaming Stick 800, a Streaming Box 8000 e o Nokia Streaming Box 8010. Neste vídeo apresentaremos os pontos mais relevantes de cada aparelho, mas você sabe, os vídeos completos estão aqui no canal. Em seguida Chantal nos traz o Nokia Media Streamer, e eu volto na sequência, está combinado? Falando assim, quem vai dizer não para você amiga, mas agora vamos a alguns detalhes dos aparelhos. Seja inteligente no entretenimento doméstico com o Nokia Media Streamer, que é alimentado pelo sistema Android 9.0, e com Chrome Cache integrado juntamente com o Google Assistente. Design puro, desempenho puro Design puro O leve Nokia Media Streamer se encaixa perfeitamente na porta traseira da sua TV para conexão sem fio. Desempenho puro Com processador Quad-Core, 1 GB de RAM e 8 GB de ROM, experimente zero oscilações, atrasos ou desfoques ao visualizar o conteúdo. Com tecnologia Android 9.0 Seu entretenimento ficou mais inteligente. O Android 9.0 permite que você explore todo o seu conteúdo favorito da Netflix, Disney+, Hotstar, Z5, Spotify e mais de 5 mil aplicativos Android na Google Store. Assistente do Google para controle de voz Use comandos de voz para tudo, desde streaming de conteúdo de aplicativos compatíveis até a verificação do clima e as últimas notícias. Carol, agora com você o Stick 800. Viu só? Falei que voltava logo, agora vamos ao Stick 800. Dê um upgrade à sua TV e desfrute de entretenimento sem fim com a Android TV. Assista, jogue e faça mais instantaneamente. Transmita seus filmes e séries favoritos no Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, ou qualquer aplicativo de streaming preferido e desfrute de entretenimento ilimitado. O Google Play traz seus aplicativos e jogos favoritos para a sua TV. Assista, jogue e faça o que quiser, quando e onde quiser. Sempre no controle Seu conteúdo favorito no Netflix, YouTube, Amazon Prime e Disney+. Tudo isto, e muito mais está ao seu alcance, e os botões retroiluminados facilitam o controle mesmo quando as luzes estão apagadas para uma noite de visualização aconchegante. Chantal, podes continuar para mim? Mas volto logo logo. Sim, Carol, pode deixar comigo. Seguindo com o Nokia Streaming Stick 800, expanda suas possibilidades. Vá do seu telefone, tablet ou laptop para a tela grande em um instante. Com o Chromecast integrado, você pode transmitir todos os seus filmes, programas, aplicativos, jogos favoritos e muito mais diretamente por meio do Nokia Streaming Stick para TV. Fale com o Google. Faça mais na sua TV, apenas com sua voz. Pressione o botão do Google Assistente no controle remoto para pesquisar rapidamente mais de 500 mil filmes e programas, obter recomendações de acordo com seu humor, controlar dispositivos domésticos inteligentes e muito mais. Apenas dizendo, o já nosso conhecido, rei Google. Recursos inteligentes, aplicativos de streaming, Disney+, Netflix, YouTube, Prime Video e muitos mais, taxas de assinatura não incluídas. Bibliotecas de mídia de TV, Google Play, encontre muitos jogos e aplicativos no Google Play. E com vocês, a Grande Carol. É com você amiga. Grande Carol, vê se pode isso. Só vocês. Entretenimento sem fim. Tudo tão fácil. Atualize sua TV para uma Smart TV e acesse Disney+, Netflix, YouTube, Prime Video e mais de 7 mil aplicativos do Google Play. Navegue, jogue e assista. Tudo aí do seu sofá. Conteúdo personalizado. Classifique e adicione seus aplicativos favoritos e serviços de streaming na tela inicial para facilitar o acesso. Faça mais com sua TV. O Google Play traz seus aplicativos e jogos favoritos para sua TV. Assista, jogue e faça o que quiser, quando quiser e tenha acesso a mundos infinitos de entretenimento. Pergunte ao Google. Pergunte ao Google. Basta pedir ao Google para pesquisar suas séries favoritas, escolher um dos mais de 500 mil filmes e programas ou obter recomendações que correspondam ao seu... Sempre no controle. Seus principais aplicativos estão sempre ao seu alcance. E os botões retroiluminados do controle remoto facilitam a localização do botão certo, mesmo quando a sala está escura. O Nokia Streaming Box reproduz vídeos em até 4K Ultra HD. Isso significa que contrastes, cores e detalhes aparecem 4 vezes mais nítidos do que na resolução padrão. Expansível. Reproduza vídeos ou músicas de um disco rígido externo, ou conecte um teclado Bluetooth com conexão sem fio. Recursos inteligentes Aplicativos de streaming Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video e muitos mais. Taxas de assinatura não incluídas. Google Play Encontre muitos jogos e aplicativos no Google Play. Google Assistente Diga, OK Google, para pesquisar conteúdo com sua voz. Transmita conteúdo do seu telefone para a tela da TV. Conexão USB Reprodução de vídeos, músicas e fotos de USB A Nokia com sua Streaming Box 8000, trouxe muita tecnologia, e para o canal, também é uma ótima opção para transformar uma TV um pouco desatualizada ou sem sistema em Smart TV. Agora, só para você que chegou até aqui, novamente a voz marcante da nossa querida Chantal. Obrigada Carol pelos elogios, vindo de você, é maravilhoso, obrigada mesmo amiga. Desfrute de entretenimento mais inteligente. TV Android Mantenha seu entretenimento em um só lugar. Acesse rapidamente mais de 400 mil filmes e programas na tela inicial personalizada da sua Android TV. Veja cada detalhe. Aproveite todo o seu conteúdo favorito em até 4K Ultra HD. Contrastes, cores e detalhes aparecem 4 vezes mais nítidos do que na resolução padrão. Alta performance Poderoso processador quad-core para processamento rápido de imagens durante streaming e jogos. Conexões inteligentes Conecte qualquer dispositivo Bluetooth, como controladores de jogos ou alto-falante, sem fio. Utilize uma das portas USB para o seu disco rígido externo ou ligue o seu sistema de cinema em casa através da saída digital óptica. Jogos para todos De jogos de TV Android no Google Play a serviços de jogos baseados em nuvem, o Nokia Streaming Box 8010 combina desempenho rápido e tempo de resposta rápido para que você possa se manter no topo do seu jogo. Expanda suas possibilidades Vá do seu telefone, tablet ou laptop para a TV em um instante. Com o Chromecast integrado, você pode transmitir todos os seus filmes, programas, apps, jogos favoritos e muito mais diretamente para a sua TV. Fale com o Google Encontre novos favoritos mais rapidamente com a pesquisa por voz. Vá direto para um programa ou filme apenas dizendo, ou tente navegar com uma pesquisa por voz como, Hey Google, encontrar um filme de ação. Pressione o botão de voz no controle remoto para iniciar. Sempre no controle Acesse seu conteúdo favorito no Netflix, YouTube e Amazon Prime com o clique de um botão. O console retroiluminado facilita o controle mesmo quando as luzes são reduzidas, para você amigo, ter uma noite aconchegante em frente à TV. Recursos inteligentes Apps de streaming, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, e muito mais, taxas de assinatura não incluídas. Google Play Encontre muitos jogos e apps no Google Play. Google Assistente Digam OK Google para pesquisar conteúdo com sua voz. Chromecast integrado Transmita conteúdo do seu telefone para a tela da TV. Conexão USB Reprodução de vídeos, músicas e fotos via USB. Amigos, este foi um rápido resumo dos 4 aparelhos de streaming da Nokia. Carol agora é tudo com você. Certo Chantal, o amigo já sabe, os vídeos completos destes aparelhos com as demais informações você encontra aqui. Estamos chegando ao fim, se o amigo achar legal se inscreva no canal, e um like seria muito interessante. Muito obrigada por sua companhia até este momento. Em nome de toda a equipe, um forte abraço, e nos encontramos no próximo. Tchau!